Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Comemorar o aniversário ao lado das pessoas queridas é uma grande alegria E foi o que nós registramos na festa de aniversário de José Carlos Barbosa, presidente da Senesul Que reuniu os amigos num encontro super descontraído Os convidados eram só elogios ao aniversariante que pôde sentir o quanto é admirado No seu aniversário, José Carlos Barbosa recebeu os cumprimentos de seus amigos e familiares Numa agradável comemoração Presidente da Senesul, José Carlos ocupa um cargo importante para a sociedade Onde é admirado pela sua postura administrativa Eu acho que é um exemplo a ser seguido Hoje estamos aqui comemorando o aniversário dele É um dia festivo A família Senesul está toda ela aqui reunida E isso demonstra o carinho que a Senesul e os funcionários têm pela pessoa do José Carlos Querido por todos ali presentes, não foi difícil reunir boas mensagens ao aniversariante Gostaria de desejar do fundo do nosso coração os parabéns à pessoa que merece, que tem todo o nosso apoio E o futuro preserva muita coisa boa para as pessoas que são bem intencionadas E que tem caminhado e comandado um grupo que é um grupo excelente A gente deseja muitas felicidades e um sucesso para essa pessoa que merece, acima de tudo, um futuro muito promissor E conte com a nossa ajuda Quem conhece a personalidade de José Carlos mantém relação duradoura Para mim tem sido uma grande alegria poder conviver com José Carlos Desde os primeiros dias de janeiro de 2007 A gente tem construído, além da questão profissional A gente tem construído uma boa relação de amizade A gente tem feito uma troca muito bacana, né? Experiências pessoais, profissionais E ele é uma pessoa que consegue cativar todos os nossos colegas da empresa E isso é algo que ele mesmo fala Que apesar de aqui na empresa terem funcionários com 30, 35 anos de carreira O José Carlos parece que é funcionário de carreira, desde o primeiro dia Porque ele veste a camisa da empresa Até mais que muitos daqueles que estão aqui dentro há tanto tempo O aniversariante não escondeu a felicidade em poder celebrar mais um ano de vida Ao lado de tantos convidados Uma alegria muito grande poder reunir companheiros, amigos, irmãos que nós escolhemos para a vida Para poder celebrar mais um ano de vida, mais um ano de nascimento É um dia de celebração E sobretudo um dia de construir Eu acho que esse que é o maior patrimônio que a gente reúne na vida Que é o patrimônio dos amigos E estou recebendo aqui amigos de fora da Sanessu Amigos da Sanessu, amigos do governo E amigos que construí ao longo da minha existência Eu acho que não existe felicidade maior Para uma pessoa da felicidade ao longo da sua trajetória, da sua existência Poder construir amizades E acho que essa é a minha maior riqueza, o meu maior patrimônio No www.eventostv.net você pode ver e rever nossas matérias quantas vezes você quiser É só você acessar e aproveitar ainda para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais Festas e eventos TV Você e todo mundo vê E aí E aí E aí E aí